Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos resolver a questão número 14 que caiu no segundo exame de suficiência do ano de 2017, bacharel. Quer aprender um pouquinho mais? Acompanhe o vídeo de hoje. Mas é muito importante você inscrever-se aqui no canal. Deixe seu gostei, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para mais vídeos como esse aqui. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom pessoal, sem mais enrolação, vamos à questão número 14 que fala o seguinte. As normas contábeis atualmente em vigor no Brasil requerem nas demonstrações contábeis consolidadas a identificação da participação de não controladores. Considerando-se o que dispõe a NBCTG 36, demonstrações consolidadas, a participação de não controlador é Letra A. A parte do ativo da controlada não atribuível, direta ou indiretamente à controladora. B. A parte do ativo da controladora não atribuível, direta ou indiretamente à controlada. C. A parte do patrimônio líquido da controladora não atribuível, direta ou indiretamente à controlada. Ou D. A parte do patrimônio líquido da controlada não atribuível, direta ou indiretamente à controladora. Peço que vocês pausem o vídeo, tentem responder. Daqui a pouco eu estou de volta para a gente resolver a questão aí juntos. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Bom, vamos fazer um passo a passo, né? E o primeiro passo é identificar a alternativa que define corretamente a participação de não controlador de acordo com o NBC-TG 36. Então a gente tem que conhecer a NBC-TG 36. E essa questão se trata de uma definição apresentada na NBC-TG 36. A maneira mais segura da gente responder ela é conhecendo a definição, mas também é possível utilizar um pouco de raciocínio lógico para chegar à alternativa correta. Basta usar a lógica. Eu não quero apenas apresentar a resposta correta e onde ela pode ser encontrada. Além disso, quero tentar ajudar os candidatos a entenderem que algumas questões podem ser resolvidas se a gente tiver capacidade e tempo para utilizar de ferramentas alternativas. Vamos pensar um pouquinho, vamos colocar a cabeça para pensar a cuca para esquentar. A questão aí, ela está abordando as demonstrações contábeis consolidadas e quer saber sobre a participação de não controladores. Óbvio, pessoal, é óbvio que a gente pode concluir que além desses há os controladores. Em cima disso, vamos construir um raciocínio lógico da maneira mais simples possível. E para isso, vamos ter a empresa A, que será a nossa controlada. Como o próprio nome já diz, a empresa A é a controlada por outras entidades. Aqui, então, hipoteticamente, a controladora será a empresa B, que possui 80% da empresa A. Temos também a empresa C, que detém os outros 20%. E apesar de possuir participação da empresa A, ela não tem controle sobre ela. E por isso, ela é uma não controladora. Agora que temos definido o nosso contexto hipotético, vamos para o raciocínio lógico. De tudo que a empresa A possui, vamos atribuir 80% para a empresa B, que é a controladora. E o restante, ou seja, tudo que não for atribuído para a empresa B, vai ser da empresa C, que é a não controladora. Agora, vamos ver a definição da NBCTG 36 e vamos ver se ela faz sentido. Ela diz o seguinte, participação de não controlador é a parte do patrimônio líquido da controlada não atribuível, direta ou indiretamente à controladora. Esse texto aqui é exatamente igual ao apresentado pela alternativa D de dado. Nesse caso, a alternativa A poderia causar dúvida na hora de assinalar. Mas tem que se lembrar o seguinte, que quando uma empresa tem participação em outra, ela não participa apenas nos ativos, ela também tem participação nos passivos. Sendo assim, faz muito mais sentido que a parte que deve ser atribuída aos controladores e não controladores, seja o patrimônio líquido, já que ele é a parte residual dos ativos, depois que a gente tira ali todos os passivos. Portanto, aí, gabarito é a letra D de dado. O que é que fala? O seguinte, a parte do patrimônio líquido da controlada não atribuível, direta ou indiretamente à controladora. Qualquer dúvida, pessoal, deixe aqui nos comentários, vou ter o maior prazer em responder. Quer comprar as melhores apostillas de contabilidade? Mande um e-mail para contabilidadetv.com contabilidadetv.com O endereço aparece aí no seu vídeo. Também eu dou aulas particulares e coach, também solicite neste e-mail. No final desse vídeo, vou deixar um link aqui do lado esquerdo, para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas. Do lado direito, vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto. e no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Muito obrigado e até a próxima!